Scorn é um jogo de exploração e resolução de puzzles que traz uma história arrepiante e muito interessante que acontece em um mundo caótico que, com toda certeza, está se acabando. Na primeira parte do gameplay, controlamos um personagem que explora o que seria uma fábrica e, dentro dela, ele encontra um homúnculo, um corpo artificialmente criado, utilizado para propósitos desconhecidos. A partir deste gameplay, irei tentar revelar um pouco das histórias contidas nesse mundo. Então, bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, continuaremos a nossa exploração por esse estranho mundo do jogo Scorn. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. Pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. A partir deste vídeo, estaria usando como referência as informações contidas no material adicional do jogo. O livro de artes que traz mais informações e possíveis pistas para a história desse estranho mundo. No primeiro gameplay, nós exploramos uma possível fábrica de corpos onde o personagem acabou se infectando e, aparentemente, morrendo. A partir de agora, o novo personagem ao qual você controla nasce, literalmente, de um muro. Um muro conhecido como The Genesis Wall, ou o Muro do Nascimento. Um construto orgânico que cria novas formas de vida, adultas e com total capacidade para explorar esse mundo. No momento em que iniciamos a exploração de Scorn, é que podemos ter um vislumbre do mundo estranho, deserto e morto. Aqui, diferentemente de outros jogos, nós não estamos jogando dentro de uma progressão natural. Pelo contrário, nós estamos olhando o final de uma história. O final de uma história de milênios, que envolve a busca de uma raça inteira pela capacidade de ser imortal. O deserto, a sensação de vazio e os corpos que você encontra pelo caminho, criam uma atmosfera que te prepara, pouco a pouco, para o desconhecido e o bizarro. A primeira parte do jogo, nós havíamos visitado uma parte específica de uma fábrica, que fazia corpos. Nessa segunda parte, nós acabamos entrando em uma outra área, onde podemos explorar diferentes tecnologias e outras estruturas dessa estranha raça. E é aqui que também observamos a primeira forma de vida, bizarra e estranha, além do homúnculo que encontramos anteriormente. Música 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 É interessante observar que em diversos momentos você pode ver as coisas se dissolvendo Isso é provavelmente uma simbologia que representa que o tempo está acabando E que essa realidade desses seres está ruindo O que é isso? 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 crescendo através de culturas de células. E, da mesma maneira, enquanto o jogo se desenvolve, podemos observar que o objetivo dessa civilização é o mesmo que já foi visto em muitos outros filmes e livros, que é o de melhorar sua tecnologia, transformar sua realidade e, em algum momento, superar o mundo físico, expandindo assim a sua consciência e presença para outros lugares, quem sabe outras dimensões. Sendo assim, estes seres, que queriam viver eternamente, começaram a buscar maneiras para não depender mais de seus corpos físicos, expandindo a sua capacidade para além dos limites de seus corpos originais. Muitos universos da ficção já apresentaram isso, seja com você mandando sua mente para um universo digital, como a Matrix, ou transformando seu corpo e consciência em pura energia, como em Stargate Atlantis. Mas, antes de chegarem a essa realidade, o primeiro passo dessa civilização, aparentemente, foi conseguir dominar a manipulação total de seus corpos, podendo, assim, saltar sua consciência, trocando de corpos como nós trocamos de roupa. Ou seja, se eu preciso de um braço mais forte, é só produzir um. Se eu preciso de um corpo melhor, é só fazer e trocar a minha mente. O que podemos perceber é que no jogo os corpos mais jovens e simples são usados como ferramentas. Temos exemplos de que a mente desse ser já foi projetada com a facilidade para saltar e controlar os equipamentos. Ou seja, você pode entrar nesses equipamentos e fazê-los parte de você. Seu corpo pode estar em algum lugar, mas a sua mente sai daquele corpo e você pode ver o cenário e manipular os equipamentos como se fosse outra pessoa. Pensando dessa maneira, essa sociedade então conseguiu chegar em seu auge no processo de criar corpos melhores e mais rápidos. Criando máquinas orgânicas que faziam mais e mais por eles. Mas, como seres humanos falhos, eles queriam mais. que iriam evoluir para algo incrível, quem sabe se tornando assim deuses. Então, em algum momento, essa civilização começou a usar toda sua tecnologia e pesquisa para criar um ambiente que fosse autossustentável. para que assim pudesse ajudar na evolução de sua raça. Eles então começaram a fazer uma série de experimentos. E com isso, começaram a criar novos e novos seres. E, durante essa parte do gameplay, nós conseguimos ver esses novos corpos nascendo de diversos casulos. corpos que morrem logo depois. Aparentemente, porque ele não tem uma consciência necessária para os manter vivos. e ainda não tem um corpo que morrem. E, porra de verdade, não tem um poder. E, porra de verdade, não tem um poder. E, porra de verdade... E, porra de verdade... O que é isso? O homúnculo da primeira parte é um exemplo desses seres, dessas ferramentas Uma criatura sem consciência que é usada apenas como peça de reposição Se eu preciso de um braço novo para abrir uma porta, é só arrancar um Essa raça, então, em algum momento chegou a ter a capacidade de criar a vida E a partir disso, continuou fazendo diversos experimentos Criando novos e novos seres Alguns deles que passaram por mutações Em algum momento, essa civilização viu que a sua manipulação genética começou a criar estranhas variações Mutações inesperadas que transformavam seus corpos em criaturas estranhas A casca original, que era usada por esses seres, por exemplo, acabou tomando outras formas bizarras Podemos ver isso com mais detalhes no livro de artes conceituais Usando esses corpos, esses seres continuaram seus testes e manipulações genéticas E então, começaram a observar que as mutações tomavam novas formas Formas estranhas e degeneradas Algumas que não estavam em seus planos Subprodutos do que eles estavam estudando Subprodutos do que eles estavam estudando No entanto, uma coisa que acontece é que a vida A vida sempre dá um jeito Como diriam no filme O Parque dos Dinossauros E foi assim que essa matéria mutante começou a agir E ter uma vida própria Criando diversos outros tipos de seres Não, não, não... Mas não estákommen no filme Não, não tem o langue As criaturas que vamos encontrando nessa parte do game são mutações de ferramentas, criaturas que estavam começando, se reproduzindo, sofrendo mutações e crescendo para todo lugar A CIDADE NO BRASIL Crescendo em cima das paredes, dos equipamentos e muito mais Crescendo em cima das paredes, dos equipamentos e muito mais Crescendo em cima das paredes, dos equipamentos e muito mais Tchau, tchau. 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 Tanto é que chega o momento que você não vê mais nada da cidadela e literalmente tende a andar por dentro de organismos enquanto resolve maneiras para abrir as portas usando antigas chaves e equipamentos. Tchau. 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 Aonde existe uma criatura gigante que parece ser a reprodutora de todos Quando você consegue ultrapassar esses desafios A próxima fase é você chegar na cidadela O último lugar aonde se encontram os melhores corpos E a sua única chance de sobrevivência E a sua única chance de sobrevivência E a sua única chance de sobrevivência Espero que tenham gostado Ficamos por aqui Até o próximo vídeo Exploradores